Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka, e galera, bem-vindos ao segundo episódio do Star Sector aqui no canal do Aka, mas que eu apresentei vocês comigo. E galera, dessa vez eu estou ao vivo na plataforma roxa, link na descrição, tá? E eu provavelmente vou gravar grande parte, se não essa série inteira, no Twitch. Então quem quiser ver na íntegra, sem os cortes que eu faço aqui pra vocês, dá uma passada lá no Twitch. E também se inscreva no Discord do canal, vem pro Discord, porque eu sempre aviso das lives lá, tudo bem, galera? Galera, é o seguinte, tá? Nós estávamos conversando aqui na live, e nós setamos algumas regras pra essa campanha. Deixa eu mostrar pra vocês. Galera, esses aqui são nossos lemas. Primeira coisa, eu perguntei pra todo mundo se a gente iria usar o mercado negro. A resposta foi sempre, a gente sempre vai usar o mercado negro. Perguntei se nós iríamos negociar produtos proibidos, quando, né, fizesse sentido pra gente. Sim, então a gente também vai fazer isso. Nós vamos aliar alguma facção? Não. Ninguém quer que a gente se alie a uma facção, e tudo bem, isso que pode trazer benefícios e malefícios no geral, tá? Mas então não, não vamos nos aliar a alguma facção. Nós vamos fazer a nossa própria facção? Sim. Isso aqui é um ponto importante do jogo, porque se você não faz sua facção de alguma forma, ou se você não se alia a alguma facção, você fica bem travado dentro do jogo, tá bom? Nós jogaremos mais furtivos ou mais combatentes? De acordo com o Fábio, né, furtivo é o nome do canhão principal da frota. Então, né, vocês já sabem. E como todo mundo perguntou, e as waifus? Sim, lema do Void, ok? Beleza, galera. Então, o que que acontece? Nós estamos nessa missão aqui de estabilizar o Jump Point, e eu tenho que usar um negócio num troço ali, e basicamente é isso. Vamos lá pro troço, então. Vamos marcar pra cá. E o que que acontece? Ali, galera, tem alguns piratas, e na própria missão aqui, tá falando que eu vou ter que derrotar a guarda pirata primeiro, antes de conseguir fazer qualquer coisa lá. Então, agora tem combate, ainda bem que eu peguei o Hammerhead, tá? Vamos aumentar a velocidade aqui e chegar no ponto. Isso aqui tá pertinho, tá tranquilo. Deixa eu fazer um scan aqui. Sensor Burst. Ó, isso aqui são as naves piratas. Isso aqui é uma nave... Até que são naves decentes. Essa de cima é mais fácil, essa de baixo que é a mais difícil. Vamos enfrentar a mais difícil primeiro? Vem cá, amigão. Tomara que a outra não interfira de cara. Beleza. Vamos abrir um ponto de comunicação. O cara não quis conversar comigo, tá tranquilo. Vamos engadear com ela e vamos lá. Nós vamos usar a nossa nave principal, o Hammerhead com certeza, e nossa Carrier, né? Isso aqui tá bem. Eu acho... Eu acho que só isso tá tranquilo. Vamos usar aqui... Será que só isso tá tranquilo? Ou a gente pode colocar Combat Freighter? É que a Combat Freighter é meio meh, né? Pra combate. Vamos colocar só essas mesmo? E seja o que a lá quiser. Deixa eu colocar o autopilot aqui. E por enquanto é isso. Vamos ver assim que as outras naves surgirem. Cadê? Ah, tem naves aqui, ok. Deixa eu pausar, ver o que tá rolando. Ok, o engage principal é aqui. E essa nave aqui vai ser... Escoltada. É, essa nave aqui pode ser escoltada e por enquanto é isso. Acho que isso tá tranquilo. Beleza, só vai. Aqui tá no automático, tá galera? Eu não quero mais... Essa nave aqui recuou, tá vendo? Pra escoltar essa, ela tá virada pra cá. Eu fiz isso de propósito. Você tá indo, meu querido. Assim, você pode ir batalhar. Subiu os escudos aqui. A gente tá fazendo um estrago ali em cima. Mais ou menos, né? Poderia ser melhor isso aqui. Como é que tá isso aqui? Beleza, você defendeu desse cara. Deixa eu ver. Não é possível. Com uma navezinha dessa, tá dando esse trabalho infinito, né? Pelo amor de Deus. Destrua a nave aí. Tá doido? Tá zoando? Cara, era pra você estar escoltando a outra ali. Inclusive, essa nave aqui tá com problemas, né? Boa. Ela tá tomando todo o dano ali. A galera tá ficando feio. Tá, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Você pode se retirar um pouquinho, tá? E você pode ser Heavy Sculptor, na verdade. Ah, se retira um pouquinho aí que o fluxo tá foda. Tranquilo. Nossa, quase perdi a nave, galera. Quase perdi a nave. Levando muito dano ali. Teve que abaixar os escudos de novo. Deu uma mereta. Cara, o que que você tá fazendo? What the fuck? O que que você tá fazendo, cara? Vou destruir a nave lá de cima. Preciso de você aqui embaixo. Tá zoando? Oh, God. Como perder a nave em três segundos, galera? Como perder a nave em três segundos? Uou, minha outra... Você já foi pro espaço? Eu nem tinha visto. Não! Não! Estou dando um país várias. Tá, minha nave foi explodida com sucesso. E essa aqui também tá quase sendo. Na verdade, vai ser. Ok, galera. Deu meio errado bater de frente com aquela primeira frota, tá? Então, talvez, a gente tenha que fazer uma estratégia um pouquinho diferente. Né? Talvez o roleplay tenha que ser deixado de lado aqui um pouquinho. Vamos chegar aqui perto. Vamos fazer o... Ativar o sensor. O sensor Burt. Então, eu já sei onde tá elas. E vamos começar a ficar furtivo aqui, galera. Tá? Vamos parar de passar. Eles já estão atrás de mim. Beleza. Vamos ficar furtivo. Going dark. Justamente pra ficar furtivo. Pra que a gente consiga recuperar aquilo ali. Infelizmente, tem uma frota ali que não dá, tá? Não dá. Uma das frotas eu até consigo derrubar. Mas a outra frota, com certeza, não conseguiria. Então, vamos passar a furtiva aqui que a gente consegue estabilizar esse ponto sem ter que exatamente bater de frente com os piratas. Ok? Negócio estabilizado com sucesso. Agora, corre gritando. Oh, God! Eu usei o botão errado. Corre gritando. Nossa, galera. Nossa, nossa. Eu apertei o botão errado. Mas ok. Vamos lá. Beleza, galera. Estamos chegando aqui no planeta pra gente entregar a missão. Estabilizamos lá, né? Vai ser bem complicado bater de frente com aqueles piratas por enquanto. Vamos abrir a comunicação aqui. Conversar com Mima e Yang. E aí, meu querido. Ele me deu as coisas aqui que eu queria. E agora, o que você quer fazer? Você quer... Ele tá me mandando ir pra outro setor. Pra outra galá... Pra outra... Pra outro setor. E ele tá falando que eu preciso de pelo menos 70 unidades de combustível pra ir pra lá. Beleza. Tranquilo. Misturar essa escala. O que é isso? To help to arrive. Que? Ah, tá. Se eu ficar sem combustível, eu faço essa chamada aqui, né? E espero alguém me ajudar. Ou um pirata ir lá acabar comigo. Beleza. Tranquilo, ok? Então a gente tem que ir lá levar as coisas agora. Deixa eu só abrir aqui a Intel. O que eu tenho que fazer? Tem que ter combustível suficiente. Vamos ver quantos combustíveis nós temos na nossa nave. 299. Então a gente precisa de 70. 70 pra ir, se ainda pra voltar. 140. Tá tranquilo, certo? Então vamos olhar pra onde a gente tem que ir agora, galera. Cadê? Aqui na missão. Nós temos que ir pra Corvos, tá? Corvos, que é o lugar que a gente tem que ir. Consigo marcado aqui? Consigo, na verdade. Ah, não sabia disso. Legal, legal, legal. Vamos no mapa aqui. Consigo entrar aqui? Consigo. Eu tenho que vir aqui em Jangala. Então vamos pra Jangala. Sistema marcado. Vamos fechar aqui. Let's go, boys. Nós vamos ter que passar pelos piratas de novo. Como que a gente vai passar? Furtivo. É isso. Chegando aqui nos piratas. Ativar o modo furtivo, né? A gente não quer morrer pra eles. Let's go, boys. Sai daí, piratada. Sai daí. Sai. Sai. Ok. Acho que já dá. Agora que já der. Socorro. Corra gritando. Oi, oi. Beleza. Jump Hyperspace. Ah, quase que eu fui pego. Tranquilo. Deu certo? Vamos abrir o mapa aqui de novo. Setor Corvos. Entrar dentro do sistema. Vim pra cá. Perfeito, ok. Só, vamos. Qual que é o problema, galera? Se você deixar totalmente automático assim. Quando você passa nessa... Deixa eu aumentar aqui, porque senão vai dar problema. Quando você passa nessas Storms aqui, a sua manutenção aumenta, tá vendo? Aqui foi pra 15 por dia. Sendo que o normal, quando a gente tá fora dela... Cadê? Na verdade, aumentou ainda. What? Não, eu tô olhando combustível, galera. Mas o fato é, quando você passa nas tempestades, a sua manutenção aumenta, tá bom? É bem importante a gente saber disso. O que que tá rolando? O transponder tá desligado. Eu quero pular com o transponder desligado mesmo, tá? Vamos go in dark aqui, porque eu não sei exatamente o que que tem aqui. O que que foi? Isso aqui é um scout mercenária. Bem perigoso isso aqui, galera. Vamos tentar chegar lá. Ok, galera. Eu liguei o transponder aqui. Tô chegando no planeta em Jangala que a gente precisa. Vamos chegar aqui. Vamos fazer a comunicação com a galera. Nós temos que falar com a Titânia. Titânia bate aqui. Vamos falar com ela. E aí? Tudo bem? Beleza? Comprei a missão. Nossa, lindo. Tem alguns mercenários aqui. Não, isso aqui é o Quater Master. Não é mercenário, não. Tá. Eu quero ver se tem mercenários aqui. Vamos visitar o bar. Tem um cara aqui fazendo alguma coisa. Eu posso pegar um blueprint gastando um ponto da Scarab Class. Alguém conhece esse Scarab Class? Eu não conheço, não. O que ele tá tentando fazer aqui, galera, é o seguinte. Se eu gastar um story point, ele vai me dar um blueprint de uma nave, tá? Que é uma frigata pesada. Parece interessante. Vou gastar. É a primeira vez que eu vou gastar um story point aqui. Let's go. Peguei isso aqui, tá? Lembrando que o blueprint é pra eu construir essa nave. Ele vai me ser muito útil, muito mais pra frente, tá bom? Vamos sair do bar. Beleza? A gente fez o que a gente tinha que fazer. Eu não quero vender nada por enquanto. Poderia vender esse ferro. Aqui tá meio barato, né? Eu tô comprando por 11. Eu conseguiria vender por 20 em Asher Ludic ali, que é... Aliás, não. O lugar mais próximo que eu conseguiria vender isso aqui, de forma decente, é em Nova Maxius. Que é da facção independente, tá? 3.9 anos-luz. Tranquilo. Só que eu não vou vender nada, não. Por enquanto tá de boa. Vamos sair daqui. Deixa eu só olhar qual missão que a gente tem que fazer agora. Eu tenho que voltar onde? Conexão do ar para o espaço foi restaurada. E os navios de comércio podem passar de novo. Tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Aqui terminou a parte do tutorial. De fato, não tem mais missão do tutorial. Então, agora nós estamos por conta própria. Tem várias coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, eu poderia tentar cumprir uma dessas missões. Tem vários tipos de missões. Tem missão de exploração, que eu só tenho que chegar num lugar e explorar esse lugar. O problema é de, por exemplo, eu pegar essa missão aqui. Eu estou nesse ponto que tá brilhando azul. E isso aqui tá lá do outro lado, lá na pontinha do universo, tá vendo? Então, eu gastaria muito combustível pra chegar lá. Eu não conseguiria, com certeza. Esse gás giant aqui, aqui eu poderia até ir. Me daria 60 mil. Até que daria ir, seria só uma missão de exploração normal. O único problema são os inimigos no meio do caminho, né? Mas talvez isso aqui é uma missão pra se considerar. Aqui eu preciso analisar uma coisa lá no lugar dos piratas. E é longe. Isso aqui com certeza seria terrível. E aqui eu teria que analisar outro mundo dos piratas aqui. Isso aqui também seria ruim, tá? Então, essa missão aqui, ela é passível de ser feita. Ela aqui é em Áusia, certo? Ela é em Áusia aqui. O que eu vou fazer, galera? Eu vou dar uma olhada se eu não consigo também levar alguns produtos pra vender nesse lugar. Porque com certeza em Áusia... Ops, eu marquei a rota sem querer, galera. Com certeza em Áusia... Deixa eu ir no mapa aqui. Setor. Áusia. Vamos. Ah, eu não consigo. Eu não vejo nada lá dentro. Ok. Eu teria que vender no meio do caminho por aqui mesmo. Então, eu vou ver se tem algum produto que eu possa levar por esse caminho pra que eu consiga vender, de repente fazer uma grana e chegar lá e fazer mais grana ainda. Qual que é o lado bom de missões de exploração, tá? De cumprir missões no geral nesse jogo. Como eu disse pra vocês, uma das coisas que você tem que fazer é ir pesquisando em sistema em sistema, os tipos de planetas que tem lá dentro, já pra você começar a planejar em qual planeta, qual sistema que você vai começar a sua colonização, tá? Então, beleza. Eu vou dar uma olhada aqui agora. Vamos entrar aqui em Jangala. Caramba, eu não consigo despausar. Beleza. E eu vou ver o que que dá pra comprar aqui e vender lá nesse caminho, tá? Galera, eu decidi que nós vamos comprar alguns produtos aqui do mercado negro que são proibidos nesse sistema. Só que pra eu fazer isso, eu tenho que desligar meu transponder, senão esses caras vão saber o que eu tenho no cargo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é desligar e conversar lá. Então, vamos... What? Por que eu não consigo... Tá, o cara veio me encher o saco porque eu tô com o transponder desligado. Sorry! Foi só um movimento errado aqui. Pronto, tá ligado agora. Sorry. Cara, pera. Beleza, galera. Vamos lá. Eu quero comprar esses órgãos aqui e eu quero comprar drogas. Então, essas unidades aqui eu vou vender aqui do lado, tá? O planeta aqui do lado tá comprando isso aqui. Então, a gente vai lá comprar isso. Vamos confirmar. E agora a nossa carga está comprometida, certo? Então, saindo daqui, eu já tenho que desativar o transponder. Vamos ativar o going dark. Oh, crap. Ah, não! 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 Ok, galera. Eu fiz caquinha aquela hora, tá? Então, vamos fazer da maneira correta agora. Eu acho, pelo menos. Vamos sair aqui um pouquinho. Eu tenho uma nave de patrulha. Eu tenho que evitar elas, tá? Eu tenho que evitar as naves de patrulhas. Aí, o que que acontece? Vou entrar aqui. Você já tá me escaneando. Tô com o transponder ligado. Sai pra lá. Aí, aqui, ó. A gente vai ativar o going dark. Ativamos o going dark. Go, 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 go. Pera, pera, pera. Não. Não tem nada, não. Ah, 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 ah. Sai pra lá. Era brincadeira. Beleza. Nossa, tem uma nave maior ali ainda. What the fuck? Que porra é essa? Uma nave mercantil ainda. E agora, com o going dark, galera, eu tenho que entrar no planeta pra eu conseguir comprar os produtos de contrabando sem grandes problemas, tá? O problema é que o sensor daquilo ali tá bem grande, né? Bem desproporcional. Beleza. Vamos entrar aqui. Entrei. Agora, sim, a gente consegue comprar, tá? E era isso que eu tinha que ter feito aquela hora. Então, vamos lá. De novo. Let's go. Aquela hora, galera, nós somos obliterados, tá? Só pra deixar claro. Por que que eu tenho mais dinheiro? Tá bom. Se eu tenho mais dinheiro, eu vou comprar tudo aqui. Confirma aí. Vambora. 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 Ninguém me vê? Ninguém me viu? É nóis? Perfeito. Ok. Eu não posso ligar o transponder agora, galera. Nós temos que ir no planeta aqui embaixo pra conseguir vender. Deixa eu até olhar aqui no mapa. Mapa. É esse planeta aqui do lado, tá? A gente já vai fazer uma bela grana só indo ali. Lembra que eu tinha 50 mil, né? Vamos ver pra quanto que vai, galera. Bom, aparentemente não tem patrulha aqui, galera. Vamos entrar aqui. Ah, tem sim. Aquela ali de cima é uma patrulhinha. Vamos dar a volta pra sair do sensor. Sai do sensor. Foi embora. Beleza. Então agora a gente vai vender trade goods, black market e daí a gente vai vender essas coisas aqui. Então a gente tinha 50 mil e agora a gente já tem 96 simplesmente indo de um planeta dentro da mesma galáxia. Ok, né? Ok. Beleza. Confirma aí. É nóis. Ganhamos dinheiro. Galera, vamos buscar os Marines do outro lado, tá? Deixa eu sair aqui. Beleza. Vambora. Eu posso ligar o transponder agora. Eu posso ativar isso aqui pra gente ir mais rápido lá pro outro planeta. O outro planeta é bem mais complicado de entrar dentro dele. A patrulha é bem maior lá. A quantidade de naves lá é bem maior. Deixa eu desativar isso aqui. Deixa eu vir aqui pra trás. Ativar o going dark. Uou. Galera, tudo já vem. Ah, ah, ah. Deu errado, né, galera? Deu bem errado. Eu quis ser furtivo do lado das naves de patrulha. Não deu certo. Vamos de novo. A gente vai conseguir fazer isso. Tenho 5 pontos de history pra... Por que vocês estavam me escaneando? Tô apertando S. Não era pra eu estar tendo problemas aqui. Sacanagem. Nos asteroides. Beleza. Vou ativar isso aqui. Vamos ver como é que tá. Quando eles escaneiam daquele jeito, galera, os sensores deles acabam pegando a gente, certo? Por que que o sensor dessa frota é tão grande assim? Fala sério. E outro, né? Sai pra lá. Olha isso. Que sacanagem. Vou tentar entrar ali, galera. Vai dar certo em algum momento. Ok, galera. No final das contas, Marines não é carga proibida. Então eu posso simplesmente comprar esses Marines aqui e boa. Não vai fazer diferença. Vai dar pouca grana, na verdade. Uou! Domestic Goods tá bem caro aqui. Bom, comida tá com preço bacana. E como a gente vai pra Vahala de qualquer forma... Certo? Você vende em Vahala, certo? Deixa eu olhar. Não, na verdade você vende em Algebar. O que que vende em Vahala? Acho que era o maquinário. Tá, isso aqui é proibido. O maquinário é proibido. Então, de fato, eu tenho que entrar aqui de alguma forma. De forma a pegar isso aqui. Isso aqui vai dar uma bela grana, inclusive. Vai dar bastante dinheiro, galera. É, infelizmente, eu tenho que entrar aqui furtivo. Let's go. Deixa eu tentar de novo. Ok, galera. Eu desisti de conseguir entrar furtivo aqui. Simplesmente não tava dando. Contudo, eu descobri que dá pra ir vender muita coisa em Vahala. Em Vahala eu vou conseguir comprar Marines. E esse... Marines não, perdão. Eu vou conseguir comprar a Heavy. Mas em Vahala que tá precisando, não faz sentido. Ou em Vahala eu tenho isso aqui. Tá, galera. Agora eu entendi. De fato, tem um planeta lá dentro do sistema de Vahala vendendo. Tá, baratinho. E um outro planeta lá dentro do sistema também precisando. Então, eu vou tentar levar o máximo de coisas que eu consigo vender em Vahala. E uma das coisas que eles estão comprando bastante lá é comida, tá? Eu vou tentar levar essa comida aqui. Não vamos levar... Vamos levar... Caramba. O pior é que eu preciso comprar um pouquinho de suprimento. Vou levar 400 dessas. Pra vender lá. Um pouquinho de suprimento aqui. Suprimento é bem caro. Dá pra levar mais? Dá. Então, vamos levar tudo aqui que der. Dá pra levar até aqui. Tranquilo. Vamos levar isso aqui. E a gente vende lá em Vahala. Beleza, ok. Ok, ok, ok. Vamos marcar a Vahala aqui agora no mapa. Let's go. To Vahala. Eu não me lembro qual dos planetas. Não me lembro qual dos planetas. Vamos pra cá, vai. E pra gente olhar qual planeta é. Simplesmente, só vamos. Ok. Vamos pra lá, galera. Ok, galera. Pera, a gente tá aqui. Oh, crap. Pera. Sai. Ufa. Pensei que a gente ia morrer ali. Deixa eu tentar só não passar muito no meio dessa storm aqui, galera. Porque passar no meio disso aumenta muito o seu... O seu... A quantidade de reparo que você tem que fazer, tá? O que que tá rolando? Ainda pra cima? É aqui? Newfenheim. De fato é. Vamos entrar aqui. Dá o jump aí. Deu jump. Beleza. E agora deixa eu ver onde nós vamos vender isso aqui de fato. Criar o cargo. Nós vamos vender em Hasvelk. Hasvelk. Que é... Aqui. Então, let's go. Vamos pra lá vender. Pelo menos aqui os caras não estão querendo me matar, né? Vamos lá vender. Inclusive, eu acho que é lá que a gente já vai comprar as peças de maquinário. Lembrando que o maquinário lá é contra o bando, né? Lembrando que o maquinário é contra o bando. Tem mais... Colocaram uma recompensa na cabeça desse cara aqui. Let's go. De uva rala. Cadê? Vamos ver se tem patrulhas aqui. Acho que não tem, galera. Um Goindark. Porque se tiver os negócios aqui, a gente já vai pegar. Beleza. Vamos. Trade goods. Vamos vender isso aqui. Deu pouca grana, né? Na verdade, deu quase nada. Mas beleza. Vamos vender a comida aí. Você pagou quanto? Estou vendendo no mercado normal também, né? Não. Na verdade, eu estava vendendo no mercado correto. Ele está pagando 28 aqui. Não tem lugar que paga melhor que isso, certo? 28 é um dos melhores valores que a gente pode ter. Beleza. Confirma aí. Vendido. E agora eu quero comprar armamento pesado. Vou comprar aqui por 434. E vou vender aqui do lado. Cadê? Em vahala, em scanty. E vou vender por mil. Beleza. Lá precisa de 400. Com certeza eu não vou conseguir pegar 400. Será que eu consigo levar isso aqui? Isso aqui eu consigo levar. Beleza. Vamos comprar isso aqui. Quanto está Marines aqui? 198. 198 é um bom preço. Eventualmente a gente vende esses Marines em algum lugar. Vamos pegar aqui. Beleza. Ok. Não tem taxa. Tranquilo. Vamos. Oh crap. Eu vendi tudo no mercado normal, galera. Eu não acredito nisso. Fala sério. Não, eu vendi tudo no Black Market. Está certo. Ufa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que compensa pegar aqui, galera. Um segundo. Galera, os maquinários, aqui do lado eu consigo vender eles. Exatamente aqui dentro. Em vahala mesmo. É para eu comprar, vender esse cliente. Salve, seu Skypeer. Obrigado pelos bits, meu querido. Estamos juntos. Deixando aquele suporte. Estamos mais do que juntos, meu querido. Obrigado demais. Tá? Deixa eu pegar todos esses maquinários aqui. Então, a gente vai vender alguns lá. Tudo bem que eu uso, né? Mas eu vou deixar sem comigo e vender o restante. Então, tranquilo. Acho que estou ok. Vamos confirmar aqui nossa compra. E vamos para o outro planeta aqui dentro do sistema mesmo, tá? Lembrando, deixa eu só marcar o outro planeta. Porque senão eu faço caquinha. Onde eu estou? Cadê eu? Está aqui. Eu tenho que ir para onde? Qual que era o outro planeta? Era esse? Acho que era esse. Beleza. Vamos para lá. E é isso. Infelizmente, não tem patrulha. Vamos simplesmente entrar e vender. Hum, Trade Goods. É aqui que você estava pagando caro? Não, 317. Alguém está mentindo para mim. É, de fato está. Porque aqui está falando que está pagando até... Hã? What? Um segundo, galera. Galera, vamos lá. Por algum motivo, quando eu olho aqui, estava falando que estava pagando 252. Mas, na verdade, ele está pagando 317. Eu vou vender aqui... Sei lá, 200. Vou ficar com 66 para a gente fazer uma grana. E eu vou vender aqui também... Não, 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 não. Não no mercado livre. Não, não, não. Aborta isso aí. Está doido? Sai. Ufa. Quase que eu faço caquinha aqui, galera. Vamos vender 200. E vamos vender aqui também. Ele está comprando 400 unidades. Vamos vender isso aqui tudo. Uau, muita grana. Isso aqui eu não quero vender aqui, não. E deixa eu olhar o que nós vamos comprar aqui para levar para o próximo destino, tá? Ok, galera. Vamos vender isso aqui. 197 mil de lucro. Maravilhoso. A gente já tem bastante combustível, suprimentos e tudo mais. Eu vou dar uma olhada nas naves agora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que interessa, tá? Se eu fosse comprar naves, aparentemente não tem. Nada de nave aqui. Ok. Não tem, não tem, né? É a vida. Eu cliquei errado. E no mercado normal, será que tem? Leet. Buy. Não, no mercado normal não tem. No black market tem, mas só nave me. Então, o que seria interessante ter uma, né, galera? Beleza, galera. É o seguinte. Eu vou comprar uma nave dessa aqui. Essa nave, ela só serve para você ficar mais rápido andando para lá e para cá. É basicamente isso. Então, eu vou comprar ela somente por causa disso, tá? Vou comprar ela. 20 mil. Acho que vale a pena. Vai acelerar muito a nossa andança. E realmente, eu acho que vale a pena, tá? Inclusive, ela tem alguns negócios ali. E eu vou dar outfit nela. Eu não preciso... Cadê? Refitar. Vamos aqui nela. E vamos dar outfit nela, porque eu realmente não preciso colocar nada demais nela, tá bom? Então, deixa um refit aí. Beleza. E vamos sair. E, galera, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa nos comentários pedindo por mais episódios de o que você gostaria de ver aqui nessa campanha, tá bom? Aquele abraço no arco e até mais. Tchau, tchau.